Começando o acidente carro e moto na Vila Casoni. Socorristas do SEAT foram acionados, Jogão, para irem até a Vila Casoni, onde o condutor de uma bicicleta, o Rafael Joaquim Melo Barbosa, 33 anos, junto com a Poliana Cauína, Santiago Farias, 28, estariam trafegando pela rua Rio Grande do Norte, uma moto Falcon, e a condutora de um Ford K estaria pela Kengás, e acabou passando direto no cruzamento. Gente, como acontece o acidente nesses cruzamentos, próximo, inclusive, à delegacia, ali na Vila Casoni, e pelo impacto da batida, a moto teve danos materiais de grande moto. Vítimas da moto sofreram apenas escoriações pelo corpo, e foram encaminhadas, as vítimas encaminhadas para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Sabará.